O que é o pensador? O que é o pensador? Pitbull, tá? Vai, irmão, manda pau. Esse aí mordeca, ele já baixou o braço, o bolinho, o rabo. Não joga ele em cima de mim. Ataca. A alegria dele. Dá a mijadinha, por favor. Por favor, uma mijada. Dá beijo. Eu não, eu não, cachorrinho, eu não. Eu não sei querer trepar em mim, eu não. Quando já tá bom, já, Bruce, vai pro chão, vai. Quando não mija, descarta e o cachorro vai embora. Quando você volta daqui a pouco, tá, irmão? Isso é muito bonito. Dá pra lamber, pra mijar. Opa. Ah, não, não, não. Pode trazer o pit. Não, 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 não. Aqui, Billy. Olha. Aqui, Billy. Aqui, Billy. Aqui, Billy, por favor. Deixa ele mijar. Deixa o cachorrinho mijar. Esse tava com uma vontade da p***. Esse é meio baitolo, ele não levanta a perna, ele mija assim, ó. Nossa, brother, o problema é desse cheiro. Pô, o Billy tá morrendo, gente. Pelo cheiro do mijo, não saco não. Isso, arranca as bolas dele. Só tem uma, por isso que é bolinha. Ó, Billy, filho do céu, você morreu já, velho. Ninguém avisou. Nossa, brother. Caralho. P***. Anojo do c***. Ele envio meu. Pro pessoal que tá aí em casa, não ligou os fatos, você é o Saddam, ou você? Ah, estátua do Saddam. O que aconteceu com a estátua do Saddam? Quando os americanos chegaram, eles derrubaram a estátua. It was truly a historic moment. Eu tenho uma corda. Você será amarrado aqui, com seus braços gordos, aí você vai começar a descer assim. Certo. Que eu vou tá te puxando. Gordos. Aí você vai começar a descer assim. Certo. Que eu vou tá te puxando. Você acabou de gravar com os cachorros. O que que eles fizeram no gramado? Morreram, pularam. Vem aqui. Você não vai jogar b*** de cachorro em Minas. Você vai descendo devagarinho, eu vou tá te puxando, e você vai cair em cima dos cocos dos cachorrinhos. Tira a roupa. Não queria... A estátua não fica de sunga, a estátua do Saddam. Não é de sunga. Não teria a mínima graça se você caísse no negócio. Por que não acaba logo este maldito desse ano de filho do m*********? Vai, Saddam. A tensão começou. Posso pôr a mão, né? Não, mas eu não quero. Vai, vai, vai. Não quero ditar na m*********. Vai, vai, vai. Tira a mão, Paulo. Senão vai amarrar. Vai, vai, vai. Vem teu rosto também. Deixa eu ver. Olha pra mim. Vem vem. Vem vem. Play, play, don't you?